Olá! Como vocês estão? Você está bem, Joguinho? Eu de bom. Você está bem, Daniel? Só ensinar aqui o negócio. Você está bem, Daniel? A gente foi lá pegar... Eita! O Abafete! Ah não, o Abafete não! A gente foi pegar o... O flop lá no computador porque a gente foi ensinar dive pra ele. Eu só baixei por causa de uma coisa. É feitos. Mulheres? Feitos? Não! Como carregar essa bosta? Ah, o Abafete não! O Abafete não! O Abafete não! Ai meu deus! Ah não, tudo bem. Não vou matar esse todo mesmo. O Abafete não! Não! Ai! Fim só num pokémonzinho que caga com tudo. Um pokémon chato pra caramba pra achar na vida selvagem. Chamado... O Abafete. O Abafetão! Não vou matar agora você. Porque eu vou te deixar apaixonado pela minha beleza. A melhor coisa de todas é o Abafete fêmea. Só que ainda nessa geração não tinha um... Introduzido... Diferença de... De gênero. Os únicos... Quem que é? Quem são os únicos pokémons nessa geração que tem diferença de gênero? O Abafete. Errou! Mais! Tem mais. O Abafete e o Abafete. Tem mais! Ido King e... Não. Midorina e Midorina. Tem mais. Tem o Volbit e Lumese. Quizz, quizz Pokémon, vamo lá com os quizz Pokémon vai É que são dois Pokémon bosses É verdade É difícil lembrar Vamo ver, vamo ver Famoso meme Não, Flop, cê tá na frente não Flop! Que que esse Flop tá fazendo aí? É porque eu botei dive nele né meu Ai, quem disse que nele era Flop? Ele foi Flopado pra escravo de HMs Ainda bem que o Mudkip não é terra ainda Quizz, quizz Que tipo é o Seal? Ah, melhor Errou É água só Ah, Daniel errou Que tipo é o Sheldr? Água É Mentira, é zoeira, é água Por algum motivo eles lançam gelo e depois eles viram gelo Juan Manuel é ladrão? O que? Tá falando que mexicano são ladrão O que? Não pode isso menino, isso é poder nativo Isso é preconceito, é racismo isso Mas eu vou ensinar Que isso, tá peirando aí tio Boa noite, Sondria Nossa, saudades Ah, saudades não né? Cê quer que eu faça de novo a técnica? Não, maldição não! Ai, minha testa Ai, minha testa Deve ser mó bizarro Maldição Tá escurinho aqui hein, vou ligar a luz Na vida real É verdade Ele deve usar um boneco Ah, não vai ligar O flop tá, vai evoluir o flop Tá ali ó, também tá meio torto Tá nada, ela tá pra trás assim, tá observando Oxi Ela tá tentando olhar a janela aqui Eu não gosto quando ela fica Porque ela é a única que olha pra frente As outras olham tudo pra cima E quando ela olha pra frente ela olha pra nós Eu acho estranho Não, por que? Ela é sua esposa? Você não quer que ela olhe pra você? Ah tá Por que você deixa ela de pé assim? Ai esse Daniel viu Ai 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 Ah, mas eu sei que quer casar com todo mundo Então Tô quer que usar E eu esqueci de tirar o flop da frente Eeeeeee Aaron e Doduo Nossa é uma técnica que o pessoal usa com arco Que fica meio roubadinho Tá rolando agora Eu não mostrei pra vocês porque não carregou A tempo Provavelmente não vai servir pra avisar quem tá certo assistindo, as vendas, as descontos do Steam, você pode comprar jogos pela metade do preço. Não, vou perder essa oferta. Vou pensar no que eu vou comprar. A gente vê daqui a pouco. Eu acho que eu vou pegar o DLC de Daverina, mas não vou jogar na stream. Ah, ainda bem. Eu ia ser mais dois chefes para o Delta. Quando a gente acabar com a gravação, a gente vê os jogos aqui que tem, Daniel. Quem sabe, se tivesse um jogo legal, eu compro. Ei, por que você tá... Não. Não. Ae, flop nível 12. Caramba, caiu esses bêbados brasileiros. Ah, chupa. Oh, desculpa. Não tô entendendo nada o que você falou. O que você tá falando? Chupa, 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 chupa. Oh, senhora. Então, antes do episódio, a May tinha ligado pra gente falando que ela viu um Pokémon voando grande. Ela falou pra gente ir pra cidade de Pacifidlog. Só que isso não é agora. Isso é pra depois. Bem depois. Nossa, eu lembro que a primeira vez que eu joguei o emerald... emerald? Ou foi o rubi? Não erra agora. É, eu demorei muito, tipo, dias pra descobrir o que eu tinha que fazer. Cês tão vendo essa... Cês tão vendo essa... Essa mancha preta? Uhum. Não é petróleo, não. Só cê usa dive aqui. Uhum. 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 Então, tipo, eu demorei muito pra descobrir o que tinha que fazer. Eu lembro que eu fiquei treinando meus Pokémon sem saber o que fazer. Porque como eu não manjava nem um pouquinho do inglês, eu não entendi que cê tinha que usar o dive aí. Ah, eu sofri também. Eu fiquei, mano... Que isso? Mano, eu fiquei, tipo, muitos dias. Aí que a gente descobriu que foi uma mancaçula. Eita! Tem um baltão aqui. Que ela começou a jogar. Aí eu demorei tanto pra descobrir que ela chegou onde eu tava. Aí ela olhou e falou, putz, daí eu descobri. Aí eu fui, tipo... É, sofrimentos que a gente tinha quando eu era criança, né? Mano, porque eu não manjava nada de inglês. Aí eu fico, mano, o que que eu tenho que fazer agora? Mas ó, Game Freak. A gente era burrinho. É que eu passei em todas as cidades, cara, de novo. Os jogos eram meio difíceis, mas a gente tem memórias dele por causa disso. Eu passei as rotas tudo de novo pra ver. Deve ter algum lugarzinho. Se você deixar o jogo muito fácil, as crianças não vai ter memória nenhuma desse jogo. Não tem as memórias não, só. Ah, sabe o que eu lembrei, Daniel? Não. Das... Da crítica de Omega Ruby ao Faça Filho das águas, sabe? Aham. Se vocês forem lá... Foi da IGN. Foi. Da IGN. Se vocês forem lá na IGN, o site de crítica de... Para os portugueses IGN. IGN. Se vocês forem lá, só que no site americano, eu sei que tem IGN do Brasil também. Só que no site americano eles fizeram o review quando saiu... Omega Ruby ao Faça Filho, né? Que são os remakes desse jogo. A mulher foi uma menina que deu o review. Sabe a nota que ela deu? Porque assim, normalmente os jogos de Pokémon eles dão nota 10, nota 9, os negócios assim, sabe? 10, né? 10 é difícil. Não, não tá. Mas eu sei que tipo no... Rubi Zafira original eles deram, tipo, 9 ou 10, assim. Aí tipo, tá, tudo bem. E aí chegou no remake, foi a menina lá fazer o review, né? Sabe quanto que ela deu de nota, Dioguinho? 4. 7.4. 7.8. É. Sabe por quê? Muita água. É, porque ela falou, não, tem muita água nesse jogo. Isso aqui é o que, ó, desgraçado? É remake do... E é o que eu gosto, porque a maioria desses lugares grandes eles dão tipo 9,5, 9,6, 9,7 pra carinha. Assim, tipo, bem alta. E é tipo, virou meio que meme isso, porque ela botou como título do review assim, muita água. Aham. Ela botou too much water. Eu fiquei tipo, mano... E eu acho que alguém foi me demitindo de lá. Aí, já descobriu porque eu baixei esse jogo? Por quê? Porque tem tipo uma luca aí, não tem? Que luca. Essa polícia você baixou o jogo? É. Ah, entendi. É só menina? Quê? Só tem menina? Não. Não, isso é um caso. Tem a Miku aqui também? Tem, tem todos. Dos... Mas é tipo a Miku mesmo? É teu vocalete isso aí? Não. É, eles tiveram uma colaboração. Ah, tá. Ah, e agora explicou mais. Pensei que você só baixou porque tinha um menino de cabelo rosa. Porque, mano... Não. É, acho que é de verdade mesmo. Que isso? Tem de outros personagens. Ah, tem esse aqui também. Achamos uma caverna aqui. Mas tem um personagem que eu não consigo subir? Que eu não consigo subir. Eu tinha visto de Fairy Tail, eu acho. Ele também. Se a gente subir aqui... Olha! A gente chegou em Sutopolis. Eu gosto dessa cidade. Mas eu nem gosto muito assim. Não sei o que eu achei por causa disso. E como você ganha novos personagens? Mesmo jeito de farinha ainda. Certo? Aqui, ó. Fazendo uma invocação. Ó, gente. Chegamos em Sutopolis, meu. Sabe o que tem de especial nesse lugar? Porque aqui tem um ginásio! Caralho, gente. É o último. É o último ginásio. Ainda bem que aqueles não dão spoiler dos líderes. Nem sei se dá pra gente enfrentar agora, dá? Ah, não dá. Não. A porta tá fechada. Vamos explorar essa cidadezinha bonita. Eu gosto dessa cidade no anime. Ele também. No anime essa cidade é mó bonita. Toda branca. Ela foi inspirada naquela cidade da Grécia lá, que é toda branca. Que é a beira do mar, assim. Que eu não lembro o nome da cidade. Deixa eu ir pra um lugar especial aqui. Tem uma caverna aqui. Que é você? Esta é a gruta ancestral. Dizem que aqui revivem os espíritos dos pokémons que repousam no Monte Pira. Eu te peço que saia. Oxe! Oxe! Desculpa então, velho! Tá, então deixa eu mostrar o mapa onde a gente tá. Estão aqui, ó. Aí a gente tem que procurar algum lugar. Porque eles falaram que... A equipe Magma, ela foi pra algum lugar, né? Com o Submarino, né? Né, Dioguinho? Pensa comigo. Ó, eles roubaram o combustível de foguete. E eles estavam com o Submarino. Não, a equipe Aqua tava com o Submarino. Então quer dizer que eles vão tá onde? No fundo do mar, né? O demônio! E que que será que eles tão procurando no fundo do mar? Hein? Se tinha o Grodon no vulcão... Ah, eles tão procurando monstros, né? O que que tem no fundo do mar, né? Tem os monstros do capeta lá. Tem as baleias, né? Baleia assassina. Antes fosse baleia. Tem aqueles bichos que... Tipo Lantern, só que... Corríveis. No abismo, vamo lá. Pô, sabe o que eu tava pensando esses dias, meu? Se lançarem um Pokémon Nabo, com certeza ele vai ser mascote do nosso canal. Dumido. Vamo procurar direitinho aqui... Algum dia a gente acha... Ihhhhhh! 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 Por algum motivo eu sempre tinha dificuldade pra achar Submarino. Não caso que eu tenho pintado. Submarino explorador, não. É o Submarino que a Equipe Aqua roubou em Slateport. Ihhhhhh! Ihhhhhh! É só... Você pode pressionar B. Pra... Caverna Cardumi? What the... Ai meu Deus. É a caverna daquele Pokémon da sétima geração. Que? Esqueci o nome. Ainda bem que eu trouxe Blizz, cachorro. Flop. Ou Flop. Eu não vou aprender. Ou Flop. Ou Flop. Ou... Ou... Ah, droga. Bom, gente! Opa! Oh, droga. Quem é? Oh, Esfiel! Oh, Esfiel! Pergunta. Com esse Pokémon. Que tipo é o Esfiel? Água, Júlio. Certo. Certo. Essa resposta é minha. Certeza? Sim. Acertou! Um milhão de reais pra você! Tá um milhão pra você aqui, ó. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu vou ter que pegar alguém que aprende coisa agora, né, meu? A culpa do Daniel. Não me avisou. Tudo culpa dele. Nem estou prestando atenção. Eu estou jogando. É, eu percebi, né, menina? Vai pro RH depois. De daniar o... Ninguém é que se dane. Eu que se dane. RH só serve pra... O senhor Danilo que vai... Pra pegar os currículos e jogar no lixo. Eita! 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 Eu acho que alguém tá muito triste que não tá conseguindo um trampo, hein? Eu não consigo um trampo na chapa. Eu acho que alguém consegue umas más experiências, hein? Não, mas... Agora falando só, eu... RH meio zoar. Olha o boneca sexual. Pra essa parte de contratar assim. Mas... Já tive uns casos... Como? Conte. Conta, conta, Daniel. Ah, tipo... Fala pra nós, Daniel. Tipo, me chamar pra entrevista uma vez. Eu fui. Aí não... Não deu mais sinal. Nunca mais. Aí me chamam pra uma entrevista. No mesmo lugar. Eu vou. Repetem o negócio de não dar sinal. Aí me chamam uma terceira vez daqui a tipo... Seis meses. E aí eu sou tipo... Não. Nossa, que menino selvagem. Deixa eu voar que é mais rápido. Esse menino aí tá podendo, né? Tem os empregos dele. Eu não vou perder tempo com essas coisas. Vou fazer meu canal no YouTube. Vai ser melhor. Muito melhor pra esse Capitão Nando ali. É verdade. Não vai ter esses Pokémon. Vai ter um Digimon. Digimon vai ser bom. Digimon vai ser bom. Deixa eu pegar alguém no computadorzinho. Digimon é digital. Sabe o que é mais digital é o YouTube. O quê? Norit, você aprende? Tem que aprender. Dive coisa? Dive não. Vamos ver. Ah, manda dois Snaves. Não. Primeiro deixa eu ver se você aprende de Dive. Não. História ou não aprende? Será? Será? Acho que não. Será? Não. Aposto que não. Vamos olhar. aqui? Por favor! Acab olsun! Ong loses! Dive não. Opa. Opa! Quebra pedra. Quebra-pedra. Não, meu. Que nível coisa evolui? O flop evolui. Vocês lembram? Tem alguma coisa. Bom, gente. Então. Vamos encerrar aqui. Eu vou capturar entre os episódios algum Pokémon que aprenda a dive e rock smash. E aí, pra esse episódio, a gente vê, né? A gente volta lá pra caverninha. Tá bom, pessoal? Falou. Tá bom? Tchau, tchau. Falou, galerinha. Beijos. Beijos.